E tem mulher falando, tem mulher traído Tem mulher bebendo, passando da conta É como diz o ditado, quem procura acha Se você procurou, acha tudo ou a distração Tem o porno pra, tem o porno pra, tem o porno pra Tem o porno pra, tem o porno pra, tem o porno pra E gosta de apapar, como diz o timo pra lá na internet E o porno meu amigo é só cachaça pra curar E tem o porno pra, tem o porno pra, tem o porno pra E gosta de apapar, é como diz o tiringa lá na internet E virou porno meu amigo é só cachaça pra curar Fala, diz o tiringa, consolo de cornelpê Fala, tiringa, consolo de cornelpê Fala, diz o tiringa, consolo de cornelpê Fala, tiringa, consolo de cornelpê